Amém, bem-vindos, hoje a gente não vai ter uma meditação, a palavra é só mesmo uma introdução e a gente vai ser ministrado pelo teatro, mas eu quero lembrar a você a importância dessa data, nós estamos hoje celebrando o nascimento de Jesus. Sabe, Deus conta na Bíblia uma coisa muito incrível, a gente aprende na Bíblia que o mundo espiritual foi criado primeiro, então imagine que já existia o mundo espiritual, Deus, os anjos, uma realidade toda que o apóstolo João viu lá em Apocalipse, ele teve a revelação do céu, o apóstolo Paulo teve a revelação do céu, então o que a gente chama de céu é o mundo espiritual, muito real e Deus fala que este mundo físico foi feito a partir daquele mundo, veio o primeiro mundo espiritual e um dia Deus resolveu criar este mundo e no princípio Deus criou a terra e os céus, não explica como, não explica porque, ele criou, Deus criou, ele é o criador e Deus criou a terra, as águas, os animais, criou o ser humano e viu Deus que era bom, então ele criou e havia uma harmonia perfeita entre o ser humano e Deus, todo dia, imagina que coisa linda, que coisa linda, todo dia, na viração do dia, ou seja, às 18 horas, Deus vinha e conversava com Adão e Eva, conversava com o ser humano, era uma intimidade, só que um dia, um outro ser que já existia no mundo espiritual, que é Satanás, que havia se rebelado quanto a Deus, eu sei que isso parece filme, né, mas tem muita coisa nessa vida aqui que acho que é pior do que filme, e Satanás então, ele vem e engana o ser humano, o ser humano fica contaminado pelo pecado, pela desobediência a Deus e o ser humano se separa de Deus, acabou aquela harmonia perfeita, então Deus agora tem um plano e esse plano tem a ver com o que a gente vai celebrar hoje Deus estabeleceu um plano de restaurar a comunhão do homem com Deus, só que aí vem uma coisa importante irmãos, Deus criou a terra e deu para o homem, Deus falou para o ser humano, dominem sobre toda a terra multipliquem-se e dominem sobre toda a terra, o Salmo 115 verso 16 fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, então ele deu a terra aos homens para que Deus pudesse restaurar a comunhão entre o ser humano e ele, Deus precisa ouvir como homem para levar os pecados dos homens, para limpar os homens, para poder ter de novo comunhão com Deus porque ele entregou a terra aos homens, então aí vem um plano maravilhoso que essa peça de Natal fala ele nasceu para nos salvar, você imagina então que Deus o Criador, esse ser que muitos não entendem ele veio a terra, Deus veio a terra para levar o homem de volta para ele não era mais fácil a gente imaginar que Deus descesse num disco voador ou num raio ou num fenômeno da natureza de repente, bum, aparece um homem, não é? Deus, só que Deus seguiu as próprias regras, ele entregou a terra para os homens então ele tinha que vir como homem, para resgatar o homem, então ele nasceu, ele nasceu de mulher olha só, não é louco isso? Amém? Ele nasceu como gente e a palavra então diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus aqui fala a respeito de Jesus Cristo ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele, em Jesus, estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e o verbo se fez carne se fez ser humano e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do pai do filho único do pai cheio de graça e verdade só que quando o Deus se fez carne ou seja, Jesus é o Deus homem, não é? ele ele nasceu de uma mulher ele entrou na terra de maneira legal ele nasceu ele veio como um ser humano natural e aí que veio o mistério que vai ser contado hoje pelos animais aleluia então a palavra disse assim eu vou só agora completar rapidamente no sexto mês quando Isabel estava grávida de João Batista o anjo Gabriel olha só a loucura um anjo de Deus foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi o nome da virgem era Maria ela estava desposada ou seja, Maria estava prometida para José eles não tinham se casado ainda ela estava prometida para José e Deus envia o anjo Gabriel para falar com Maria ela era virgem e entrando o anjo onde ela estava disse salve a graciada o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres e vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta que agraciada entre as mulheres como assim disse-lhe então o anjo Maria não temas porque achaste graça diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e pôr-lhe-á o nome de Jesus olha o plano de Deus este será grande será chamado filho do altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim e disse Maria ao anjo como se fará isto visto que não conheço o varão como eu vou ficar grávida se eu não tive marido sou virgem e respondendo o anjo disse-lhe descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus o filho de Deus porque para Deus nada é impossível disse então Maria eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela então naquele momento Maria se achou grávida você imagina que ela poderia ser rejeitada por José como assim está grávida mas o anjo também avisou José e aí nasce a história de amor Jesus nasceu Deus veio ao mundo por nós amém Deus sabendo que o diabo claro iria tentar matar o salvador ele se arriscou entre aspas ele veio como nenenzinho como criança como jovem como adolescente e ele passou por todas essas fases até que com 30 anos de idade ele começa o seu ministério Jesus cumpriu toda a legalidade para nos salvar aleluia é um mistério a primeira vez então ele nasceu para entrar legalmente no mundo só que a palavra fala que ele vai voltar e quando ele voltar aí vai ser diferente aí ele vai voltar todos o verão ele vem com sinal no céu ele vem para reger as nações com seto de ferro ele vem para levar a sua igreja aí vai ser aquela coisa sobrenatural que alguns pensavam que seria na primeira vez a primeira vez ele nasceu legalmente nasceu nos nossos corações e a gente vai hoje então relembrar essa história de amor sobrenatural amém pai eu peço em nome de Jesus que o senhor agora use poderosamente o ministério de teatro as crianças pai que com tanto zelo ensaiaram essa peça e que traga para nós pai o profundo sentimento do teu amor por nós enviando o teu filho pai o filho pelo Deus altíssimo aqui na terra como homem para nos salvar obrigado meu pai em nome de Jesus eu oro senhor amém amém a gente vai então agora até a peça a gente vai dar 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 a peça Alegra-se, agraciada. O Senhor está com você. Não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mesmo quando parece difícil, E as pessoas dizem que é impossível Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois ele é fiel e cumprir o que diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois ele é fiel e cumprir o que diz Eu vou obedecer Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois ele é fiel e cumprir o que diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois ele é fiel e cumprir o que diz Obedecer a Deus é sempre o melhor 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 Deus fala Ele nunca falha posso confiar em meio a tempestade comigo Ele estará eu vou obedecer eu vou obedecer eu vou obedecer obedecer a Deus é sempre o melhor pois Ele é eu obedecer obedecer José e Maria fizeram tudo conforme o anjo os havia ordenado quando chegou o tempo de Jesus nascer José e Maria estavam em Belém como não havia lugar na hospedaria Maria enrolou Jesus recém-nascido em panos e os colocou em uma manjedoura e os marcuba enfrentes se estiver está O que é isso? Abaixa a máscara, abaixa a máscara. mehhh uh mehh 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 Mãe, cadê meu cordeirinho? Mãe, cadê meu cordeirinho? Mãe, cadê meu cordeirinho? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou É mentira, amor, até nós deu uma pernação Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou É mentira, amor, até nós deu uma pernação Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito Mãe, que bom que você está aqui Mãe, calma filha, o que aconteceu? Mãe, tem uma festa no céu, tem uma festa no céu Vem ver, vem, os anjos estão cantando Mãe Pem da alegria É uma dança de celebração Almo riqueulivo, digna Jesus Seu nome é Jesus Pem da alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono do rei O rei dos reis Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Vaca, que festa é essa que está acontecendo? É que o Salvador nasceu O Emmanuel, Jesus Cristo está aqui O que ele está? Nós estamos vendo Lá, na manjedoura Onde? No comedouro Onde coloca milho para os animais Coitadinho desse menino Nada disso, carneiro Tudo está acontecendo segundo os planos de Deus Pó, pó, pó Cadê o pai do bebê? Está lá No céu Pó, pó, pó Coitadinho do bebê Nem bem nasceu E o pai dele já morreu Pó, 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 pó Não, cocó O pai de Jesus é Deus Mas quem vai cuidar dele é José O marido de Maria Pó Viu, filhinho? Como os padrastos também são importantes Pó, 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 pó Por que Deus teve que mandar Jesus para cá? Mú Porque ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É? O quê? O Cordeiro? Mas ele não se parece muito comigo Jesus foi enviado como um Cordeiro Para ser o último sacrifício pelos homens Depois disso, os homens poderão se comunicar diretamente com Deus Mú Piu, pelo celular? Piu, piu Não, Piu, piu Não precisa de celular Piu, piu Pelo Facebook? Mú, não Os homens poderão se comunicar com Deus sem nada disso Piu, piu Verdade Então, Deus deve estar filmando a gente lá de cima Piu, piu Mú É quase isso, Pintinho Deus vê tudo e escuta tudo Até nossos pensamentos Mú Porque às vezes eu penso coisas feias Sim, sim, vaquinha Deus pode ouvir até os nossos pensamentos Uau Mú 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 Uau Ele deve ser muito poderoso Mas Ele é tão pequeno Ele é tão estranho Piu, piu Onde ela vai? É verdade Ele nem tem pelos Nem penas Nem escamas Parece tão frágil Quá, quá Quá, quá Fiquinha Não mexa no bebê Desculpa, bebê Jesus Vejam, vejam, vejam Ela não está mais bancando Vejam, vejam A filhinha Vai ser curada Pó Pó, pó, pó Curada? Mas O que que era? Como isso aconteceu? Mú Foi Jesus Ele tem poder Para curar todas as enfermidades E perdoar todos os pecados Se tão somente o tocarmos Mú 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 Espera Eu ainda não entendi Como esse bebê pode fazer tudo isso? Quem é ele afinal? Mú Mú Quem é Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus Eu quero muito conhecer Quem é Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus Eu quero muito conhecer Tanta gente fala Tanta gente diz o nome dele Deve ser alguém Muito importante Já encontrei pessoas Com amor tão grande Por ele Mas quem é ele Quem é Jesus Quem é Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus Eu quero muito conhecer Quem é Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus Eu quero muito conhecer Quem é Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus Eu quero muito conhecer Pessoal Quem está vindo ali Pessoal 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 Quem está vindo ali Esperem Esperem Eu ainda não entendi Quem é Jesus Que vocês insistem conhecer Nunca ouvi falar De esse menino Ele é o Filho de Deus e nasceu em Belém Mas eu estou com a minha lista de crianças boas e crianças mal criadas aqui E não tem nenhum Jesus, pode ver É porque essa é uma criança muito especial Jesus não tem nenhum pecado Ele foi enviado a esse mundo como Cordeiro de Deus Sem mancha nem mapa E ele veio para tirar o pecado do mundo e reconciliar as pessoas com Deus É, esse menino deve ser especial mesmo Encontramos, ali está o Messias Ei, 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 você, o que você está fazendo aqui? Essa peça é sobre o nascimento de Jesus Eu sei, esses homens vieram trazer presentes para Jesus Então eu vim trazer um presente para ele também Não, não, você não entendeu direito Jesus quer realmente ganhar um presente seu Mas não é esse aí que você está carregando nessa sua sacola Faz o seguinte Senta ali um pouquinho ali atrás Você vai entender melhor como é que isso vai funcionar Tá? Vamos voltar pessoal? Segue a peça Quem são eles? Quem são eles, vaca? São pessoas sábias Que viajaram muito tempo E vieram de muito longe Só para ver Jesus O salvador da humanidade Jesus, você vai salvar o mundo? Sim, vai! Hum, não Tenta de novo Então, dos ladrões Não Ei, dos monstros Então, como assim Jesus vai salvar o mundo? Tudo o que eu tenho medo vai continuar aí? Patinha, Jesus vai dar uma chave secreta para os homens E com essa chave, os homens poderão entrar na casa de Deus É tipo um portal Que eles entram para fugir dos monstros? É quase isso, filha É uma chave de ouro? É uma chave de diamante? É uma chave de chocolate? Piu, piu E se o homem perderia a chave? Minha mãe sempre perde a chave do galinheiro Piu, piu Não, é uma chave feita de fé Que as pessoas vão guardar no coração Mas, piu, piu Por que Jesus teve que trazer essa chave aqui? Por que não jogou lá de cima? Piu, piu Porque podia cair na nossa cabeça, né? Seu burro Mé Quê? Eu não sou burro Ele é burro Ai, que burro Dando pra ele Ei, espera aí Eu não sou burro Eu sou o burro Quer dizer Ah, deixa pra lá, vai Jesus teve que trazer a chave aqui pessoalmente Para ensinar as pessoas como usá-la Da maneira correta Puxa, como Deus é bom, né? Como ele ama as pessoas, né? Burro Oh, burro Afinal, onde está essa chave? Lá Na manjedoura Olha lá, burrinha Onde? Embaixo dele Mú Não Ele Jesus é a chave Jesus vai entrar no coração das pessoas Mú Então ele vai ficar bem pequenininho Para entrar no coração das pessoas? Mú Mú Não Jesus tem um poder Que é só a pessoa o amar E ele entra no coração dela Mú Então Jesus vai entrar no coração das pessoas E as pessoas vão poder entrar na casa de Deus É isso? É isso aí Mú Jesus veio para abrir o caminho das pessoas até Deus E então as pessoas poderão ser amigas de Deus Mú Pó Vocês querem ser amigos de Deus? Sim Eu quero Eu quero Eu quero ser amigo de Deus Quero ser amigo Amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Eu quero ser amigo Amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Quero acordar de manhã E pensar em Jesus Quero viver o dia todo com Ele Quero aceitar e sonhar com o Senhor Meu verdadeiro e meu salvador Eu quero ser amigo Amigo de Deus Eu quero ser amigo Eu quero ser amigo Amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Olha o que eu encontrei lá fora O que é isso? Oh, meu Deus É um decreto mandando matar todos os meninos menores de dois anos Calma aí, calouquecito Que ninguém manda matar não, que quem manda é nós Ei, 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 sabia que você ia ser problema, hein? Calma, pé de pano, calma, pé de pano, é pegadinha Olha lá, calma, olha lá, peguei vocês, peguei vocês lá Cadê a câmera? Não tem câmera nenhuma Vai sentar lá Tá só atrapalhando Mé, Jesus tem menos de dois anos Ele acabou de nascer Mé E agora? Temos que ajudá-lo Piu, piu Mé, podemos esconder ele Não se preocupem Tudo isso está acontecendo para que se cumpra o que os profetas disseram há muitos anos atrás Como assim, vaca? Mé, Jesus deverá sofrer Ele será perseguido e maltratado As pessoas o odiarão e tentarão matá-lo Mé, mas ele é tão pequeno Parece tão indefeso Mé, isso é bobeira, vaca Mé, quem é que pode odiar e mandar matar um bebezinho tão lindo assim? Mé, isso não faz sentido Mé Mas ele vai crescer, ovelha E vai fazer discípulos Jesus vai operar muitos milagres e maravilhas Como fez quando curou a pata da patinha Mé Mas muitas pessoas não vão gostar disso Mas ele vai sofrer muito? Infelizmente sim Mas é assim que deve ser Mas afinal, por que Jesus precisa sofrer? Mé, porque todos pecaram e se afastaram de Deus Será necessário um grande sacrifício para salvar a humanidade Por isso, Jesus vai sofrer no nosso lugar Ele vai levar o nosso castigo e morrer pelos nossos pecados Assim, seremos perdoados e poderemos nos aproximar de Deus Mé Mé, então Jesus nasceu para morrer Mé, é mais ou menos isso, Cocó Jesus nasceu para trazer o reino de Deus e salvar as pessoas Mas para isso, ele terá que se sacrificar em nosso lugar Mé, mas não se preocupem Jesus vai morrer, mas vai ressuscitar Mé, e não tem nada que possamos fazer para ajudá-lo Mé, eu quero ajudar, eu quero ajudar Mé, bom, acho que o melhor que podemos fazer para ajudar É falar de Jesus para as pessoas Deus deseja que todos sejam salvos E quanto mais pessoas conhecerem Jesus Mais pessoas serão salvas Mé, sim, sim, e assim Jesus irá cumprir o seu propósito E a salvação irá alcançar todas as pessoas Acertei? Exatamente Acertei, 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 acertei Natal quer dizer nascimento E no Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus E o cumprimento do seu propósito Jesus veio para nos salvar E esse é o melhor presente que Deus poderia ter nos dado E se Jesus é o nosso melhor presente Temos que levar esse presente para as outras pessoas também Não é mesmo? Agora eu entendi Então eu não vou mais levar presentes para as crianças Eu vou levar Jesus, certo? É isso aí, não é? Você, igreja, tem cumprido o seu propósito de espalhar o amor de Cristo com as pessoas? Vem com a gente nessa Quando a gente ouve uma notícia muito boa Precisa contar para os outros também Não podemos guardar para nós a vida toda Vamos compartilhar o que a gente tem Eu quero te contar Que Jesus vai te fazer bem Quando eu conheci Jesus Minha vida se transformou Ele me deu a paz Ele me perdoou Jesus encheu Jesus encheu Meu coração De amor Posso guardar com um segredo Eu quero cantar E o medo Que Jesus é bom Quando a gente ouve uma notícia muito boa Precisa contar para os outros também Não podemos guardar para nós a vida toda Vamos compartilhar o que a gente tem Eu quero te contar Que Jesus vai te fazer bem Eu quero te contar Eu quero te contar Caiu Me alcançou Me constrangeu Me constrangeu E me salvou Me libertou Me curou Me trouxe vida Me incendiou O teu amor O teu amor Para sempre viverei O teu amor Para sempre cantarei E o teu amor E o teu amor É o teu amor O teu amor O teu amor Para sempre cantarei Em tua alegria Forte serei Jesus Jesus O teu amor 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 É tudo dado o teu amor E vida pra você e eu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida ele nos deu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida ele nos deu Oh, 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 oh Deus é o nosso salvador Oh, 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 oh Jesus é o nosso Salvador Jesus é o nosso Salvador Feliz Natal! Feliz Natal!